Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Boa noite, vampiros destituídos, despertos, criados, perdidos, caçadores, devoradores de pecado, erguidos, demônios, crias e renegados. Futuros. Bom, aqui é Dante. Aqui é o Cerverino. Nós viemos trazer aqui o unboxing do Dark Age. Que lindo nome! Livrinho pequeno. O Kickstarter, que foi feito ano passado, do Chronicles of Darkness. Posteriormente ao Beast, algum tempo depois do Beast, mas a saída do produto final acabou saindo relativamente... Acho que teve o quê? Um... Teve seis meses de diferença. Sim, pouco coisa de seis meses. E agora, sem mais delongas, vamos ao livrinho. Aqui é o Dark Age, bonitinho pra gente ver. Vocês podem ver que o livro é grosso pra porra. São 600 páginas de livro. E aí nós começamos com as eras. Você tem a introdução, como sempre, o resumo dos livros da segunda edição. Que agora o índice é bonitinho. Mostra cada parte do livro. Você tem a introdução e o resumo sobre skills. As skills durante as eras, etc. E os seus diferentes usos. Por exemplo, tem até a proposta de usar montaria como coisa também pra cuidar da sua montaria. O básico de animal que é em saúde e de medicina pra animais. E aí nós temos uma das minhas eras favoritas do financiamento coletivo. Que é o mago e lobisomem neolítico. E aí a coisa que eu mais gostei desse livro foi como eles estão retratando os magos e os lobisomes nessa época. Você está em Pangeia, o pai lobo ainda não morreu. Mas a gente já tem, o mundo já caiu. Então você tem os magos com uma função na sociedade humana. E não apenas com uma função, mas também tem o REC, porque não existem ordens atlânticos. Então, como o mago funciona sem ordens atlânticos? Os magos se estruturam em cima de elementos, usando. Então, por exemplo, você tem os acantos usando o céu e os ventos. E os lobisomens ainda tem o pai lobo. O pai lobo é um Pangeia, não é agora? Não é um espírito. Apenas um espírito. O Pangeia é uma criatura que vive na área entre os espíritos, entre o mundo das sombras e o mundo da carne. Não é um espírito muito capiroto. Também tem um REC para lobisomens sem as tribos. É extremamente interessante de você ver o que o livro faz com os lobisomens nessa época. Você, inclusive, todos os capítulos vão ter ideias de histórias, vão ter sugestões de inspiração para jogo. E vão te descrever não só o cenário, mas como aquela criatura sobrenatural está inserida no cenário. Eles também apresentam como cada um dos outros modelos sobrenaturais estão dentro do cenário. E agora temos, ao mais forte, Alexandre do Grande e Magos. Aqui tem fundamentado bastante de como os magos se desenvolveram as suas ordens durante o período de troca de culturas entre a Europa e a Índia. Tem coisas sugerindo como a história prévia das ordens atlantianas. Você tem muita coisa aqui. Você, inclusive, tem um dos legados novos, já na segunda edição. Uma das casas dos Tremers. Na garagem. Isso. Um dos legados. Tremers. Na segunda edição. Está muito legal. O que eu achei interessante foi o próximo, a casa de próximo, Mirbidom, que dá para usar nos seus jogos. E aqui nós temos os três reinos que formariam a China. A mitologia deles é um cenário para Changeling. É extremamente interessante. Changeling e... Daesh. Nesse aqui, tem um momento que eu gosto muito. Tanto nesse quanto na próxima era, que é a descrição do Underworld para os... Dentro da mitologia proto-chinesa. Então aí você tem juízes, você tem os reinos, tudo arrumado e interessante. E aqui temos os vikings. É um cenário de lobisomem e de gaste, o lobo e o corpo. É um cenário mais voltado para lobisomem. Tem algumas... Tem mecânica para você ser tipo viking. Certinho como sendo um viking. Tem até algumas discussões de sexo para a época. E uma coisa que eu gostei muito desse pedaço do livro foi o dom tecnologia. Como você usa tecnologia no período viking. E aí nós temos uma série de discussões dos outros seres sobrenaturais na região. Beast, Múmia, Demon, Prometean, Caçadores, Changeling, Despertos e Vampiros. Todo capítulo costuma ter pelo menos uma ou duas linhas sobre quem... Como o resto do Chronicles of Darkness estaria se comportando naquele período bem brevemente. É sempre um quadro mais ou menos desse tamanho. É assustador. E tem até um exemplo de Lodge. É sempre bom. Lodge é um tipo de mecânica que é sempre bom de terrestre. Lodge nunca está faltando nas casas de caça. E nós temos, além de novas cerimônias para os Geists, você também tem a descrição do pós-vida viking, da mitologia viking, Nord, Nors, dentro do cenário do mundo, do submundo. Temos Helheim, temos Valhalla. Tem exemplo dos personagens que estariam chefiando o local. Temos o Limbo. Uma porrada de canto. E aí temos a próxima era. Temos, depois da queda, um cenário de Demon para Constantinopla durante a queda de Constantinopla. Tem uma discussão sobre anjos aqui que é muito legal. E, mais legal do que isso, cada capítulo de Demon envolve exemplos de uma série de infraestruturas que o Deus Magnau usa na época. Que os demônios podem usar para capturar, para ganhar influência sobre o mundo. Do caralho. E aí temos a próxima era. Aqui nós temos o capítulo sobre a pele. Ladrões de pele e demônios período asteca. Tem algumas discussões muito interessantes. Tem a discussão da mitologia da época, que eu acho extremamente interessante. Também tem uma discussão muito interessante sobre como a sociedade lidava com os seus diferentes. Porque, mal bem, você está falando de um reino com algumas xenofobias bem fortes. Tem até discutindo os conquistadores, entrando até o fim do período da asteca. E tem a parte que me tomou mais atenção nesse capítulo, que foi os ladrões de pele. Eles inserem os ladrões de pele como uma vantagem que você pode comprar. Então, caracteriza eles como um modelo sobrenatural menor. Não mais um modelo sobrenatural maior, como estava no Skin Changers. E aí, você tem discussão. Tem dois mystery quotes bem interessantes. A mitologia dessa parte desse livro é muito interessante. Não tem como descrever ela, porque é muito alienígena. Eu ia agradecer que está há algum tempo descrevendo ela. Aqui nós temos o Hacking for Regina. Um cenário de changing. Eu não pido o Hacking. Nesse capítulo, eu tenho uma série de discussões sobre a época. Você tem liberação sexual, tem todas as discussões interessantes. Mas a parte que eu mais gosto desse capítulo são que eles apresentam duas coalizões novas para vampiro que sumiram em áreas atuais. Quem está acompanhando a segunda edição de vampiro sabe que as coalizões atuais são simplesmente as coalizões mais comuns vistas pelo mundo e as coalizões que sobreviveram até aqui. De algum período até aqui. Então, nós temos o Gallopost, que é uma coalizão dedicada sobreviver à base de transferir vampiros de um canto para o outro. E você tem uma outra coalizão que é esquisita, sem padrões, que ela brinca com favores de outros seres sobrenaturais. Ela entra em acordos com outros seres sobrenaturais e faz favores. Eu não vou acertar falar o nome. Desculpa. E nós temos alguns exemplos de personagens. Tem que change no cenário. É um cenário que lida com peste. Na época você tinha. Exemplos de corte. Tudo que tem direito para a gente ser feliz. E aí que nós temos a próxima era, as pétalas caídas. O Japão, período do ano, é um cenário de Hunter. E aí é lógico, como não poderia faltar em Hunter, nesse capítulo nós temos novos compactos. Se não me engano, são quatro compactos novos. Cada um especializado numa área e tal. Eu não vou aprofundar aqui nisso, senão a gente não sai daqui hoje. Mas também tem uma conspiração com sangue de demônio. Sangue de ania. Se não me engano, tem até uma discussão deles sobre eles e o Lúcio Fug. Para deixar o Prozover feliz para quem gosta. Serverino, eu queria chamar a atenção para um desses grupos apresentados que são os Hotoguisso. que é um grupo que sobrevive até os tempos modernos. Nos livros da segunda edição, quando eles apresentam a região de Tóquio, no Japão, os Hotoguisso se transformaram em uma... em uma empresa, praticamente. Hotoguisso, perdão. E aqui, nós estamos na era logo seguinte, que é o Lyrio, o Sábio e o Espinho. O cenário de Chang'n. Chang'n bem clássico. Na época do Rei Sol, francês, feliz e contente. E aí nós temos Chang'n pulando de um lado para o outro. Tem bastante coisa sobre Chang'n. Os capítulos de Chang'n são muito vastos. Todo capítulo de Chang'n tem... Esse é um dos poucos... É o único capítulo que não apresenta cortes novos. Todo capítulo está apresentando contratos novos. Ou eu estou apresentando vantagens. Ou está apresentando os mantos para as cortes novas. Eles todos estão com muito material. E outra, todo esse material já está na segunda edição de Chang'n. Aqui nós temos o próximo capítulo. As almas que duvidam. Hunter e Bush de Salem. Por que não, né? É aquele negócio que não precisa ser muito criativo. Para ver o Chronicle abordando. E ver a discussão sendo feita. Temos aqui novamente compactos. Nesse capítulo você só tem compactos novos. Se não me engano, você não tem uma conspiração nova. Mas você tem exemplo de táticas. Inclusive tem compactos locais. De indígenas. Das nações indígenas. Que é extremamente interessante. Você tem algumas táticas. O padrão. A próxima era. É uma era particularmente muito especial. Para quem entende do assunto. Que é. A Green Dark Air. Quem não sabe do que a gente está falando. Green. É o nome dos autores. Atribuído boa parte do que a gente tem hoje. Dos contos modernos de fadas. É um cenário. Obviamente de Chandlin. Então tem coisa pacas. E tem uma coisa muito divertida nesse livro. Que eles apresentam uma nova frataria. E você também tem um novo título para Chandlin. Muito material para Chandlin em segunda edição. Em termos de mecânica. Em termos de cenário. Esse capítulo foi escrito por uma historiadora. A Hayley Margels. Hayley Margels. Perdão. Se eu pronunciei. Se o sobrenome é errado. Podem esperar. Uma qualidade. Particularmente alta. Na forma de se lidar com o período. Aí nós temos. A era dedicada a múmia. Que vai. Desde antes da primeira guerra mundial. Até depois da primeira guerra mundial. As ruínas do império. E aí você tem tanto o império de múmia. Quanto o império. O período imperial da Europa. O império de um europeu. Que meio que encerra. Uma situação. A era seguinte. A quebra dos Estados Unidos. E é um cenário de Prometino. Esse aqui tem uma coisa muito interessante para vocês. Que eles apresentam um novo tipo de Prometino. Quem está familiarizado com a segunda edição. Não vai achar isso tão surpreendente. Segundo os tipos. Tipos novos Prometino. Podem surgir. Mas esse é um específico dessa era. Que deixa de existir posteriormente. Porque a ressonância dele. A ligação dele com o Pyrus. Vai decaindo. Isso é um efeito normal do Pyrus. E você tem exemplos de Pandora também. Que é sempre divertido. Dos seus jogadores Prometinos. Brincar. Nessa era. Nós temos o Godson Country. Que se passa na Nova Zelândia. E é um cenário de gaste. Você tem algumas discussões bem interessantes. Vale a pena. Mas infelizmente. Aquele negócio não vai ter muita mecânica no jogo. Mas tem algumas sugestões de tilts. Para quem está familiarizado com a segunda edição. Vale a pena. E novamente. Uma mitologia particularmente interessante. Bem diferente do que a gente está acostumado com a europeia. A Guerra Fria. Não estamos brincando. Into the Cold. Guerra Fria. Rússia. Estados Unidos. Tudo a ver com Demon. Explionagem. Demônios. Contra o Deus Máquina. Não tem muito o que comentar aqui em termos de novo. Novamente. Você tem exemplos de infraestruturas usadas pelo Deus Máquina. Para os demônios capturarem ou mesmo destruírem. Para reduzir o poder do Deus Máquina sobre o mundo. Mas é um padrão. A última era. É uma das minhas eras favoritas. The Powery Dogs. Não tem como resumir essa era. Você está falando da década de 70. De Nova York. Meu amigo. Tem coisa para caralho aqui. O que estava acontecendo em Nova York. Não está na pista. Você está falando dos... Você tinha a questão dos homossexuais ainda serem invisíveis. Mas começando a dominar a questão de cultura. Você tem questão de liberação feminina. Você tem uso de drogas. E tem uma discussão muito profunda aqui sobre o uso de drogas e drogas. No Corona Call of Darkness como mecânica própria. Você tem todo um movimento de direitos civis negros. Você tem gangue. Você tem... Pichação. E o começo do grafite sendo respeitado. Sendo visto como ato por alguém. E isso tudo na mão dos lobisomens. Hip Hop. Disco. O que você quiser. Está tudo aqui. Esse cenário é lindo. E esse é também o último cenário. Dark Eras. É muito material. E por fim nós temos os créditos do livro. Que para quem participou do financiamento coletivo. Tem aqui o seu nomezinho feliz. As nossas pequenas contribuições. Cerverino e Dante Alighieri. E encerramos aqui. Mais essa transmissão. Essa discussão apresentando esse cientíssimo livro do Corona Call of Darkness. Que é surreal o material que ele apresenta. Você está falando de mais... São 600 páginas de material para as suas crônicas. Sério. Esse livro é um dos livros mais interessantes para o Corona Call of Darkness. Como suplemento. Boa noite. Pois é sempre noite em algum lugar.